Agora falando com o prefeito, já falei com o vereador Valdemir, prefeito Britinho, os formandos aqui em Monte Carmelo, 2022, não deu tempo para aquele ano, mas agora comecei o do ano 2023, é hoje, para você é uma felicidade como um prefeito que investe na educação mais formandos? Com certeza, com certeza é um momento de muita felicidade para a escola de Monte Carmelo, para as famílias, tem vários concluentes hoje, é uma etapa muito importante, é um ensino fundamental, a base do ensino, eu quero parabenizar os professores, todos que fazem a escola de Monte Carmelo, o núcleo gestor, os auxiliares, o secretário de educação, e dizer que o município de Taíssoca tem esse compromisso forte com a educação, de investir, você vê que é melhorias na escola, na quadra, em toda a comunidade em geral, isso nos enche de alegria, isso melhora a autoestima do nosso povo, então para mim isso é muito importante e é gratidão a Deus e parabenizar as famílias, os concluentes e fazer votos que eles vão agora para o ensino médio com muita força de vontade para concluir outras etapas importantes da vida. Em breve nós estaremos aqui fazendo a inauguração de quadra e praça e outros maios. Acredito eu que ainda nesse mês de janeiro nós teremos todo o tapa-buraco do concerto de calçamentos concluído, calçamento novo concluído, reforma de quadra concluída, reforma de praça, e aí nós vamos fazer uma grande festa entregando tudo isso à população de Monte Carmelo, que com certeza são merecedores e vão vibrar muito com essa conquista. Obrigado, prefeito Britinho, o Júlio Sombrandão para Instagram e Facebook. Valeu! Um abraço!